E no nome dela é Valkyria Santos Bora o Rondinelli de Catunda E no nome de Skol Tio Arlindo Chega, Maninha! Cadê a Maninha? LL, Cine Joia O mundo é linda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo E com a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Sou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver Vida inteira sem você De recortações Sei que é tão difícil te esquecer Quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se meu coração Vou falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome E nessa paixão Mata a solidão Esqueça a razão Somente para amar Meu homem Se meu coração For falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome E nessa paixão Mata a solidão Esqueça a razão Somente para amar O mundo é linda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo Fico a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Eu tô aqui te esquecendo Sei que é tão difícil se eu te esquecer Tô doendo de você Eu não controlo as minhas emoções Sei que é tão difícil se eu te esquecer Eu vou ler de você É agora! Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for malar de amor Pode acreditar que ele vai chamar teu nome E nessa paixão mata a solidão Esqueça uma razão somente para amarrar Se o meu coração for malar de amor E nessa paixão mata a solidão Esqueça uma razão somente para amarrar Apresento vocês, ela Toda gachosa, valguia, sarsa A perda gachosinha Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.